Música Quero ver assim vai Eu sei Já não há mais razão pra solitão Meu bem Meu bem Eu tô pedindo a tudo bem Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma fitada de romance é bom Meu bem Só quem tá feliz que jogue Joga a mão em cima Balance bem Então Ou na manhã de um domingo A beira-mar Diz aí Diz assim Casa-se comigo na igreja No papel Vestido branco Queim no ar de mel Diz aí Diz assim Diz aí Diz aí Diz aí Eu comprei Yeah Eu te quero Eu te quero Sim Yeah Yeah Ah Sim Pra mim Yeah Amém